Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje ensinarei a vocês como utilizar o FakeGPS com o Grindr. A gente vai utilizar esse programa daqui, olha o INGO, ele funciona somente no iOS. Vou mostrar para vocês aqui a minha localização, onde que ela está. Vou abrir aqui o Grindr. A gente está aqui no Brasil. Então você clica aqui em mudar a localização e assim que você clicar, vai aparecer essa tela daqui. Você pode digitar o endereço, as coordenadas de GPS aqui ou você pode simplesmente vir aqui e clicar para mudar. Então você vem aqui, clica em começar a mudar. Eu vou atualizar aqui o Grindr e já está aparecendo a galera lá dos Estados Unidos. Vou mudar de lugar de novo. Vou botar agora na Europa. Vou botar aqui em Berlim. Eu vou atualizar de novo. Agora está aparecendo a galera lá da Alemanha. Aqui esse programa também tem outros modos. Você pode colocar movimento de ponto único. Você seleciona um ponto e ele vai andando até esse ponto. Ele vai traçar uma rota. Ele traçou uma rota. Agora o pontinho vai andando até lá. Você também tem outro modo aqui. Olha, movimento multiponto. Você seleciona aqui. Você traça uma rota com os pontos. E ele vai seguir esses pontos em linha reta. Você pode aumentar aqui a velocidade. E define quantas vezes ele vai se mover. E ele vai seguindo aqui independente das estradas. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.